Dona Olinda, 94 anos, mãe do presidente Bolsonaro. Faleceu hoje em Eldorado, no interior de São Paulo. O presidente deu a notícia em suas redes sociais e suspendeu seus compromissos oficiais. Disse ele, com pesar o passamento da minha querida mãe, que Deus a acolha em sua infinita bondade, neste momento me preparo para retornar ao Brasil. Foi o que disse Bolsonaro. O presidente fazia questão de estar ao lado de sua mãe sempre que possível. Alguns meses atrás, ele fez uma viagem sentimental pelo interior de São Paulo. Visitou a antiga residência da família. E, em seguida, foi ao encontro de sua amada Dona Olinda. Jair, onde você está, Jair? Estou indo embora amanhã. Minha mãe está com 94 anos. Mas está bem. Como assim dizer? Ela não me reconhece mais. Teve um problema grave de sangramento nos últimos dias. E eu resolvi visitá-la porque pode ser que seja a última vez. É a vida. É o nosso destino. E quem tem mãe sabe, obviamente, que todo mundo tem mãe. Porque quem tem mãe, viu, com essa idade, sabe dos problemas e do que nós devemos. Ela já não mais o reconhecia. E ele disse em prantos que faz parte da vida. É um ciclo que todos temos de cumprir. Eu fiz em 1987 e publiquei nesse meu primeiro livro. Aliás, segundo livro, que é um livro de poemas. Chama-se... É um livro de poemas e chama-se romance, tá? E eu publiquei esse poema, que é o riso de minha mãe. Chego tarde, a luz acende, passos escuto leves na sala. O coração as batidas suspende e na noite nada fala. A chave gira na fechadura e a porta se abre lentamente. É minha mãe, risonha e pura, e eu entro também sorridente. Quem pode negar um riso aos caminhos do paraíso, aos carinhos de uma mãe? Pois não há coração mais puro que tanto ilumina-me do escuro que o de minha doce mãe. É um soneto, é um poema bem simples. Na época eu era um adolescente e você sabe o quanto as mães, elas são importantes nessa época. Quer dizer, em todas as épocas. Mas nessa época porque elas procuram sempre nos orientar para o bom caminho e nos proteger. Poder, principalmente nos proteger. E eu lembro que quando eu chegava muito tarde, às vezes, às vezes de madrugada, né? Das minhas aventuras adolescentes, ela estava lá. Esperando, acordada, só dormia quando eu chegava. Então eu escutava aqueles passos na sala, bem leves, para vir. Eu abria a porta e ela já estava à minha espera. Nós somos passageiros aqui na Terra. Todos nós iremos embora um dia. Obviamente, nós lamentamos as mortes, como minha mãe tem 93 anos de idade. É uma senhora que nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, ela nos deixará. Tenho certeza que vou chorar nesse dia, como qualquer de vocês, quando pede um pai, uma mãe, um parente ou um amigo. Mas é uma realidade. Quem pode negar um riso aos caminhos do paraíso, aos carinhos de uma mãe? Pois não há coração mais puro que tanto ilumina-me do escuro que o de minha doce mãe. Música 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 Vamos lá.